Programa Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, bom lixo, laboratório núcleo, SC Contabilidade, dental universitário, rei das lonas, carvalho, forro e divisórias, condomínio Raio do Sol. No Goiás de Norte a Sul de hoje vamos fazer um passeio pela história de Trindade, famosa por receber milhares de fiéis todos os anos e que fica na região metropolitana da capital. Você vai conhecer também um pouco mais sobre as empresas que atuam no setor Parque Oeste Industrial, que fica ali na região sudoeste de Goiânia. E na nossa live da semana vamos rever uma entrevista muito importante que fizemos sobre a campanha do Setembro Amarelo. Nela você vai conhecer a história de voluntários que disponibilizam parte do tempo para ajudar ao próximo. O programa Goiás de Norte a Sul começa agora. Você conhece a história da cidade de Trindade em Goiás? A cidade fica a 18 quilômetros da capital e é muito conhecida por levar milhares de fiéis todos os anos ao município antes da pandemia. Mantendo ainda a tradição religiosa, Trindade hoje é uma cidade bem movimentada e com um comércio bem atuante. É o que você confere na reportagem. Ninguém tem dúvida de que Trindade transpira religiosidade. É só caminhar pelas ruas que já encontramos elementos que remetem à fé católica. Nada mais natural para o município que tem nas suas origens a ligação ao culto pelo Pai Eterno. E no aspecto econômico não é diferente. A economia do município também sempre esteve atrelada com a religiosidade. Desde o início da Elmaria ao Divino Pai Eterno foi assim. A cidade recebeu primeiro centenas e depois milhares de pessoas que movimentavam os serviços e o comércio dos pequenos empresários do município e ainda traziam comerciantes de fora. Com o seu vasto crescimento, outras atividades econômicas se desenvolveram como confecções de linhas, agulhas e tecidos e outros segmentos vieram para ficar. Imagine uma indústria que leva além de comprometimento toda a seriedade de uma empresa sólida. Esta é a dimensão máquinas que trabalha no segmento há muito tempo. Veja na matéria. O proprietário Francisco Luciano Alves fundou a empresa Dimensão Máquinas. A Dimensão Máquinas surgiu no ano de 1995 com o propósito de fabricação de máquinas e equipamentos que pudessem atender as necessidades das pessoas. Com o tempo, as máquinas se tornaram melhores, maiores e ficamos conhecidos em todo o território nacional. Hoje, a Dimensão Máquinas atua no segmento de máquinas e equipamentos para a indústria química. Atendemos máquinas para cosméticos, máquinas para materiais de construção, como tintas, impermeabilizantes. E, além do território nacional, já alcançamos parte da América Latina. Atendemos Uruguai, Argentina, Chile, exportamos para esse país, inclusive com a possibilidade de personalização, porque cada lugar tem uma necessidade, cada lugar tem uma especificidade. E, assim, estamos aqui, atendendo e melhorando a cada dia a nossa fabricação. A empresa está no mercado há mais de 30 anos, servindo o que há de melhor a seus clientes. Com o objetivo de salvar vidas, o projeto Bom Cidadão vem retirando inúmeros jovens das ruas. Quem conta essa história é o professor e proprietário da Academia Sol Nascente, o sensei Irineu de Assis. Com o objetivo de recuperar a vida dos jovens, a Academia Sol Nascente criou o projeto Bom Cidadão. O projeto que iniciou pequeno se expandiu. Segundo o professor Irineu de Assis, os números ultrapassaram a 400 alunos, sendo que há mais de 10 anos atende em Goiânia. E há seis anos em Trindade. O sensei Irineu de Assis, faixa preta, sétimo dan pela Internacional Sotokan Karate Federici e presidente da ISKF Brasil. O projeto Bom Cidadão iniciou-se em Goiânia há 15 anos atrás. E estamos em Trindade há seis anos, com o objetivo principal, a formação do Bom Cidadão. É trazer as pessoas de baixa renda para o convívio social, uma integração social. E esse é o objetivo do projeto, formar bons cidadãos. O Karate, ele é altamente educativo. E é por isso que a gente acredita no ser humano. Como a arte marcial, ela treina a mente, o corpo e o espírito. E isso, em conjunto, desenvolve sim com que a pessoa possa estar bem em qualquer situação. A gente agradece muito aos apoiadores que são da iniciativa privada. Olha, vamos agora relembrar as oportunidades de negócios que mostramos aqui na semana passada. A Ferragista Nunes oferece uma gama extensa de produtos, atendendo com excelência, qualidade e rapidez toda a região do setor Garavelo. Aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados. O que há de melhor em peças e serviços para o seu veículo está na Eurotrux. Conheça os nossos serviços. Eurotrux, lugar onde você se sente em casa. A Baterax possui a mais completa linha de baterias de todos os modelos e amperagens automotivos. Faça o seu cadastro e venha adquirir baterias de qualidade. A Portal Ferragens é uma empresa familiar que atua no mercado, trazendo o que há de melhor no segmento de hidráulicos, elétricos, ferramentas e maquinários em geral. Garanta o melhor em lonas no Hospital das Lonas, localizada no Parque Oeste Industrial. Reformas de lonas em geral você encontra aqui. Quem realmente entende de metalúrgica é a Estilo Metalúrgica. Atualmente a loja trabalha com serviços de personalização de produtos para seus clientes. Não perca! Quem traz qualidade e confiança é a Volmaster Tech, que trabalha com uma equipe de primeira linha, além de ótimos serviços para o seu veículo. Volmaster Tech, sua oficina especialista em veículos. Se você procura material de ferragista e materiais para a linha doméstica em geral, venha conhecer a nova unidade da Ferragista Pix, localizada no Parque Oeste Industrial. Criado na década de 50, o Parque Oeste Industrial era um bairro modesto e sem atrativo, sem visibilidade na capital até os anos 2000. O tempo passou e com o crescimento acelerado de Goiânia, o setor começou a ser procurado por vários segmentos empresariais. O entorno do bairro começou a ser verticalizado e isso valorizou muito a região. Hoje, com a duplicação da BR-060 e surgimento de bairros residenciais próximos, o Parque Oeste Industrial é um setor próspero, bem estruturado e que abriga uma gama extensa de empresas, indústrias e lojas comerciais. A XT, indústria de mangueiras, é uma fábrica renomada em sua área e traz aos clientes um produto de qualidade inquestionável. Confira! Há 15 anos trabalhando no segmento de mangueiras para irrigação, construção civil, além de pé-de-cama box, dentre outros serviços, que Rogério Batista decidiu ampliar ainda mais a extensão dos seus negócios, fundando assim a XT Indústria, com o objetivo de oferecer produtos de qualidade aos seus clientes. Uma excelente administração e boa qualidade de trabalho transformaram a ItaDiesel em uma empresa que é referência em seu segmento. Conceituado no ramo de injeção diesel há 30 anos, o Alessandro Gusson, mais conhecido como Careca, criou a ItaDiesel, localizada no Parque Oeste Industrial. A empresa tem como objetivo trazer ótimos serviços. A empresa trabalha com sistemas diesel, mecânicos e eletrônicos em geral. Sua frota merece a melhor manutenção preventiva e correntiva do mercado para veículos movidos a diesel. Esta empresa tem um compromisso em atender bem e com bastante qualidade no seu segmento. Veja aí. A Unitelhas é uma empresa que foi criada no ano de 1993 pelo empreendedor e empresário Elon Cândido Alves. A Unitelhas veio para atender o mercado de telhas isotérmicas, painéis isotérmicos de todo o Brasil. Estamos aqui na Unitelhas para dar qualidade, para dar conforto ao nosso cliente, que é o nosso principal carro-chefe. A Unitelhas é uma das pioneiras na fabricação de telhas térmicas na região, fornecendo um produto sustentável de alta qualidade e durabilidade. Para você que é cliente nosso, você sabe do nosso poder de qualidade. Estamos aqui para servir você, cliente, Unitelhas. Fundada por Márcio Ferreira e Jair Rodrigues, a Equipe Car Turbos está há quase 10 anos no mercado, servindo o que há de melhor em turbinas e muitos outros produtos. É o que você acompanha na reportagem. A Equipe Car está desde abril de 2012 oferecendo qualidade em seus serviços automobilísticos. Mexemos com turbinas de carro nacionais e importados. Começamos o nosso trabalho aqui desde 5 de abril de 2012. Estamos já no mercado quase há 10 anos. E graças a Deus estamos expandindo nessa área. que possamos ainda trazer muitas melhorias nessa área, especializando na área de turbina, para que esse serviço seja conhecido regionalmente e nacionalmente, em estado de Goiás e Brasil. Sou proprietário e técnico em turbinas especializadas há mais de 20 anos. Estamos aqui para lhe oferecer soluções na linha leves e pesadas de veículos automotivos. Venha nos conhecer. Veja mais algumas empresas que também passaram por aqui e são destaque no mercado goiano. A Seu Carro na Mão está no mercado há muitos anos, facilitando o financiamento para a compra do seu veículo seminovo. A empresa trabalha com várias instituições financeiras e já fez muitos clientes satisfeitos com o carro na mão. A Centro-Oeste Placas trabalha com uma infinidade de produtos e serviços na área de impressão digital. Em placas de homenagem, de patrimônio, indicativas, entre outras. Centro-Oeste Placas. Valorizar seu trabalho ficou mais fácil. O Luciano Supermercado vem atendendo os clientes do Parque Anguera com muita eficiência e qualidade todos esses anos. Agora, a loja está passando por várias mudanças para melhorar ainda mais o atendimento e aproveitamento do espaço. A Elevaton Clube de Benefícios fornece assistência veicular 24 horas para todos os associados. Além disso, a empresa oferece proteção contra roubo e furto, colisões, danos materiais a veículos de terceiros e carro reserva. Há mais de 26 anos, a comercial JK vem atendendo com eficiência toda a região do Jardim Vila Boa. A loja trabalha com vários produtos e materiais básicos para todo tipo de obra e com a venda de areia para reforma e construção em geral. Na distribuidora Canaã, os clientes encontram uma infinidade de produtos, um atendimento eficiente e de qualidade. A loja fica no setor Garavelo, próximo ao Shopping Portal Sul. A MS Esquadrias é especialista em esquadrias em alumínio e vidros temperados, em toda a região metropolitana da capital. Uma porta de aço bem feita garante a segurança de qualquer empresa. Veja a história da empresa Porta de Aço Centro-Oeste, que está há muito tempo no mercado garantindo qualidade a seus clientes. Acompanhe. A história do empresário Luciano de Almeida Castro é, sem dúvida, inspiradora. Há 25 anos, ele resolveu montar o próprio negócio. O objetivo? Inovar no mercado goiano. Assim, fundou a Porta de Aço Centro-Oeste, empresa que foi pioneira na fabricação de portas automáticas na capital. Trabalhando sempre focado na qualidade de seus produtos e na satisfação de cada cliente, a empresa logo se tornou referência no segmento. Hoje, fabrica portas tanto manuais como automáticas com pintura eletrostática, atendendo grandes empresas, como o Autódromo de Goiânia, Shopping Galo, Mega Moda, Centro de Distribuição Magazine Luiza de Hidrolândia, dentre outras. E a Portas de Aço Centro-Oeste ainda comercializa toda a matéria-prima para a fabricação das portas, desfachando para várias regiões do Brasil. Portas de Aço Centro-Oeste, a segurança que você merece. A muralha Marmoraria vem se destacando no cenário nacional nesses últimos anos, com selo de excelência na execução de projetos e obras sacras. 45 anos de atividades e o aprimoramento contínuo nas práticas industriais e comerciais. A muralha Marmoraria possui uma linha moderna e de alta qualidade em produtos. Um setor de serviços de última geração. E um parque industrial inovador, onde se destaca a tecnologia por hidrocorte, com soluções eficientes para projetos de alto nível. No setor da construção, a empresa consolida parcerias de alta qualidade com arquitetos, designers e outros profissionais da área. Dê ao seu projeto a excelência que a muralha oferece. A empresa A Telas tem o compromisso em atender bem e com qualidade no seu segmento. A oportunidade de empresariar no ramo de telas e cercamento surgiu na vida de João Batista há bastante tempo. Nós estamos aqui nesse mercado há muito tempo, desde a década de 90. É uma empresa que foi concebida exatamente para atender o mercado de campeões que ainda era muito carente no setor. Nós temos nosso site e a gente manda tela para toda a parte do Brasil. Seu portfólio de produtos vai de telas de agricultura, aquelas de plástico, até a soldada de segurança. Isso tudo com garantia de procedência. Essa fórmula não teria como dar errado. Por isso, a A Telas é uma das tantas histórias de sucesso que dão orgulho à nossa campininha. Só comercializa produtos com garantia de origem. Produtos de empresas de referência no mercado. Nós temos tela para galinha, para mangueiro, para viveiro de passarinho, para pintinho, para agricultura. Temos ela, além de metal, nós temos ela em plástico também para agricultura. Temos tela de sombreamento, temos tela para peneiração, tela para mosquiteiro. No ramo de tela, a gente tem praticamente todas as telas que o mercado precisa. Venha conhecer a A Telas. Acompanhe agora empresas que estiveram aqui no nosso programa em edições anteriores. Localizada no setor Nova Suíça, a Viveira Academia tem como preocupação levar ao cliente toda a dedicação e qualidade de vida. Viva mais na Viveira Academia! Se você está à procura por peças e objetos em geral para ferragista, procure pela Vips Piscine Ferragista. Venha para receber atendimento VIP e garantir produtos de qualidade. Há mais de 15 anos oferecendo o que é a de melhor em perfumaria, a Belle France Perfumaria está no setor Nova Suíça esperando por você. Venha e nos faça uma visita! Venha fazer uma visita na Brasil Pamonharia. Servimos pamonhas de doce, de sal, a moda, pamonhas especiais, chica doida, bolo de milho, caldos e muito mais. Brasil Pamonharia, o prazer de comer bem! A Isoplay Telhas Térmicas tem se destacado no mercado pela qualidade de seus produtos, que além de proporcionar aos ambientes melhoria térmica e acústica, ainda garante maior agilidade na hora da instalação, podendo fabricar telhas de até 11 metros de comprimento sem nenhuma emenda. A ONIFARMA, a sua farmácia digital com medicamentos de qualidade, venha ou peça agora mesmo pelo aplicativo ou pelo site da loja. Venha saborear diversos pratos goianos e ainda aquela pizza que só de olhar nos dá água na boca. Traga a sua família na pizzaria Montsinay. Além de livros didáticos e literários, venha conhecer também as novas e antigas culturas musicais, Páginas Antigas Livraria, há mais de 38 anos atendendo você. Olha, é muito gratificante ter tantas pessoas se destacando no mercado goiano. Inclusive, o programa Goiás de Norte a Sul conta com parceiros de sucesso para levar até você histórias do nosso estado, como por exemplo, a Bom Lixo, o Laboratório e Centro Médico Núcleo, a Design Joalheiros, a Silvério Contabilidade, tem também a Dental Universitário, o Rei das Lonas, a Carvalho Forros e Divisórias e a empresa Terra Molhada. São empresários que acreditam no nosso esforço, no nosso trabalho, e nos ajudam aqui a cada edição. Por isso, quero deixar registrado a minha gratidão a cada um deles. Ai, gente, o Geraldo é um fofo. Ele decidiu que agora nós vamos separar o lixo. Eu pensei que fosse virar uma bagunça, mas o Geraldinho trouxe toda a coleção da Bom Lixo para mim. O azul. E o transparente você pode usar também para a coleta seletiva. O preto para os orgânicos, o branco para clínicas e o verde, que é 100% biodegradável, ajuda a natureza. Tem o banheiro e pia e ainda o super reforçado. Ai, gente, o Gera. Vou de você também para a Bom Lixo. A Bom Lixo resolve, amiga. Ai, demais. Um beijo pra cê. Se você precisa de forro para sua casa, empresa ou indústria, o lugar certo é a Carvalho Forros e Divisórias, especializada no assunto. Seja forro de isopor, drywall, PVC ou divisórias navais, a Carvalho oferece qualidade em todas as etapas e um atendimento personalizado. No Centro Médico Núcleo você tem alto padrão de qualidade com duas unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo agende sua consulta. Foi o sonho de montar a própria empresa para oferecer os mais variados serviços na área da contabilidade e fez com que Antônio Silvério da Silva iniciasse em 1980 sua caminhada para o sucesso, fundando a Silvério Contabilidade. A empresa se consolidou e se tornou referência em serviços de auditoria e contabilidade em geral, tanto na área rural quanto comercial e empresarial. Se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado. Se você acha que lona é tudo igual, preste atenção. Lona tem que oferecer segurança, precisa ter resistência, ser leve e flexível. E para cada carga existe uma em específico. Especialista neste assunto, o rei das lonas, que está no mercado há mais de uma década. Oferece lonas emborrachadas, enceradas, cobertura para cider, forros para caçamba, conjuntos de amarração, tela de proteção e ainda trabalha com reforma de lonas. Rei das lonas, cuidando da segurança da sua carga com excelência. Há mais de 20 anos no estado, a Dental Universitário é referência no mercado em distribuição de produtos odontológicos. A empresa trabalha com as melhores marcas e tem a entrega mais eficiente de Goiás. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na Geó 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até mil metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. Desde o ano de 2003, o mês de setembro foi escolhido para a campanha de incentivo à empatia ao próximo. Vamos rever agora uma live muito importante que fizemos sobre o assunto com Júlio Moura, fundador do projeto Arte e Vida, com Manuel Messias, voluntário do CVV, e também o presidente do Conselho Federal de Medicina, na época, o doutor Salomão Rodrigues Filho. Acompanhe. Como podemos ajudar o senhor, que é do Conselho Federal de Medicina, como as pessoas podem ajudar nesse momento em que o mundo todo se volta para tentar mostrar essa epidemia, que é a quantidade de suicídios que tem acontecido em todo o mundo? Olha, o suicídio é um ato que tem tido as suas estatísticas modificadas significativamente nos últimos anos, em todo o mundo. E tanto é que o surgimento do Setembro Amarelo é muito característico. Ele surgiu nos Estados Unidos, em 1994, com o suicídio de um jovem chamado Mike M. E esse jovenzinho de 17 anos tinha um Mustang amarelo. E no sepultamento dele, os pais distribuíram os lacinhos amarelos para que as pessoas colocassem na lapela. E isso, os pais iniciaram essa campanha para que a sociedade voltasse os seus olhos para o suicídio. Então, a partir desse evento nos Estados Unidos de 1994, isso começou a se espalhar pelo mundo. E a campanha Setembro Amarelo, ela não tem dono. Ela pertence a toda a sociedade de todo e qualquer país. O suicídio pode ser evitado. E essa é a grande mensagem que a gente quer deixar. Quando se identifica risco de suicídio em uma pessoa, nós devemos agir. E, na maioria das vezes, o risco de suicídio traz atrás de si uma doença. Portanto, essa pessoa deve ser em caráter de urgência, por se tratar de uma doença com risco de vida, para um serviço médico que possa dar a atenção. As pessoas de instituições, como nós estamos vendo aqui, do Júlio e do Messias, têm todo um espaço para trabalhar. Mas devem identificar os quadros depressivos, não fazer diagnóstico, mas identificar. Identificar que existe o risco de suicídio. Isso se faz ouvindo as pessoas. É, e você está assistindo agora a primeira parte da nossa live sobre o Setembro Amarelo. Você está gostando? Então, agora ela vai continuar nas redes sociais. E também, se você quiser, pode assistir aqui no próximo sábado, às 8h30 da noite, aqui na Fonte TV. E é possível também rever este e outros programas pelo nosso canal no YouTube. Aproveite e curta a nossa página lá no Facebook, nos sigam no Instagram, para acompanhar todo o trabalho, todo o nosso conteúdo. Basta você digitar Programa Goiás de Norte a Sul ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela, ok? Eu te espero lá. Nós voltamos na semana que vem com mais Histórias de Goiás. Programa Goiás de Norte a Sul Apoio Cultural Bom Lixo Laboratório Núcleo SC Contabilidade Dental Universitário Rei das Lonas Carvalho Forro e Divisórias Condomínio Raio do Sol Dental Universitário Dental Universitário Dental Universitário Dental Universitário Dental Universitário Dental Universitário